Eu acho que no momento que vivemos, e principalmente pelo facto de já não conquistarmos uma vitória alguns jogos, eu acho que nós estamos naquilo que se pode apelidar de um momento de pressão. Agora, como diz, é sempre a pressão de ganhar o próximo jogo. Acresce ao facto de nós já não ganharmos alguns jogos. Portanto, independentemente do facto do Guimarães ter ganho o seu jogo, e neste momento nós arrancamos para a nossa jornada, efetivamente no quinto lugar, não vejo como isso possa aumentar mais aquilo que é a pressão que nós próprios sentimos enquanto profissionais de um clube com esta dimensão e com esta exigência. Portanto, amanhã é um jogo que para nós assume, como disse já, pelo facto de vivermos nesta sequência de resultados, um jogo de alguma pressão, objetivamente temos de o assumir, mas é um jogo que encaramos com muita confiança, principalmente porque sentimos que temos vindo realmente a melhorar aquilo que são os nossos comportamentos dentro do campo. E também pela semana de treinos que a mim, enquanto treinador, me enche de confiança para amanhã ir disputar o jogo e conquistar os três pontos. Vamos a falar de um adversário que em casa dificulta muito e conquista o pontos às equipas do topo da tabela. Portanto, é uma boa equipa, bem treinada, como será sempre a panagem dizer de todas as equipas, não poderia dizer sequer outra coisa. Mas, como é óbvio que nos criará, obviamente, dificuldades, mas volto a dizer, eu acho que o nosso foco tem de ser aquilo que nos guia. E o nosso foco é aquilo que nós temos vindo a fazer, aquilo que nós esperamos a fazer e associar a isso um resultado que seja a vitória. É a única coisa que nós esperamos. Portanto, tenho a perfeita consciência que os resultados neste momento não são aqueles que todos nós esperaríamos, mas tenho também a perfeita consciência daquilo que nós temos feito para começar a entrar nessa rota dos bons resultados. E por isso tenho de manifestar a minha confiança nesse sentido. E tenho de dizer também outra coisa, uma palavra de grande elogio aos jogadores, porque eu sinto que eles, neste momento, assumiram como seu o desafio de se superarem para que nós consigamos passar por esta fase de maus resultados. E por isso uma palavra de elogio para os jogadores, que a mim, o que eu observo todos os dias, me enche de confiança para rapidamente ultrapassar este ciclo. E um passo, ou essa caminhada, tem de ser começada pelo primeiro passo. E o primeiro passo é ganhar o jogamento.